O diabo do engano e avim é com a hipocrisia, com a mentira, para tentar cativar os irmãos, as irmãs, devem mesmo falar algumas verdades, para tentar tirar os irmãos do foco, da verdadeira doutrina do Senhor. Meu irmão, Deus mostrou para mim que Satanás ia usar uma forma de tentar cativar os crentes de doutrina, usando até mesmo as imagens, meus irmãos, os homens de Deus do passado, uma forma de Satanás enganar, meus irmãos. Assim como o diabo, ele fez lá nos tempos primitivos, quando perseguia a igreja, meus irmãos com ataques e de agressivo, com violentos, ele não teve êxito. O que ele fez? Satanás pegou e usou o estado da política, se aliançando com a igreja, ali, censando toda a matança, mas começou ali, censou a matança física, mas começou a morte espiritual, ali, através das imagens de escultura, colocando, meus irmãos e irmãs ouvintes, falando do nome de Jesus, mas todos aqueles deuses pagãos, das culturas pagãs romana e grega, começou agora a ser substituída, através de adoração aos mortos, culto aos mortos, né? Imagem de escultura, começou a fazer imagem dos apóstolos, imagem de Jesus, né? Ali, é, memoriando ali os apóstolos, tudo isso começou já a entrar a idolatria, né? Onde começou a decadência, o período de trevas na igreja. Então, novamente, agora, Satanás, ele está vindo com a forma mais sagaz, né, meus irmãos, para tentar cativar. Deus mostrava, irmãos, é uma grande estátua, é, de um homem de Deus. Deus, e eu olhava para aquela estátua, e Deus, e eu falava, Senhor, mas é a estátua de um homem de Deus, que eu pregou e viveu a doutrina do céu. Deus falou assim, calma, meu servo, isso aí não é da minha vontade. Isso aí Satanás está usando, presta bastante atenção. Eu vi aquela estátua toda negra, Deus falou assim, isso significa morte espiritual. E do outro lado, Deus mostrava a minha fraca pessoa, já com a obra, pregando e vivendo a doutrina, para que o povo se desperte e venha para a porta estrela. Mas tinha multidões, irmãos, é de pessoa ali ajoelhado, diante daquela estátua. Preste bastante atenção, diante daquela estátua do homem de Deus, mas qual não é ele? Porque Jesus falou para mim, meu servo, ali não é ele. Ele já descansa nos meus braços. Isso aí Satanás está usando para enganar os crentes fiel, e principalmente aqueles que são de doutrina, mas quem tem o meu Espírito Santo, fique em paz, que vão ouvir a minha voz, pregue a minha doutrina, que eu, através do seu intermédio, eu vou te usar. Glória a Deus, aleluia, é para pregar a minha doutrina, curar os enfermos, eles vão vir. E Deus mostrava muitos que estavam ali enganados, começava a vir, meus irmãos, congregar. O que acontecia? Aquela estátua, de repente, eu vi um raio descer do céu, uma espada, despedaçava aquela estátua. Só que quando eu despedaçava, aquelas pessoas, muitos que estavam a joelhar, começavam a se transformar em serpentes, muitas serpentes. E aqueles que vinham ao encontro da verdadeira doutrina, que Deus mostrava a minha fraca pessoa, ali pregando, aquelas pessoas que vinham até a mim, aquela serpente gigantesca, começavam a sair dali, enrolar nos meus irmãos, para que meus irmãos não fossem na verdadeira doutrina. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que significa isso? É que estava ali, mas de repente, viraram serpentes, querendo engolir, não deixar que aqueles irmãos que são fiel seguiam a doutrina e se espalhavam para outros lugares, para tentar, meus irmãos, não deixar, mas estava querendo enrolar fora a fora. E Deus falou assim, meus servos, esse aí, essas serpentes, vocês estão vendo, são os enganadores, são aqueles hipócritas que pregam doutrina e não vivem, que estão apegados à placa, qual fica idolatrando, que idolatrou muito meus servos, estou enganado por Satanás, e agora que eu estou te usando, eles estão blasfemando contra o meu Espírito Santo, do que eu falei na sua boca. E agora estão possuídos por Satanás, entregou sua alma a Satanás, estão presos à placa em que eu lhe impedir que aqueles que eu chamei, escolhi para ajudar você nessa obra, para que não vá. Por isso, meu servo, está uma grande luta daqueles que já estão congregando contigo na minha igreja primitiva, doutrina divina, eles estão persuadindo, tentando impedir que Deus, meu servo, congregue com você na minha igreja. Mas não temas que eu sou contigo. Naquele momento, irmãos, que aquela serpente, Deus montava a espada na minha mão e eu começava a cortar aquela serpente, a Uricanda, a Labassurianda, e aqueles irmãos começavam a ser resgatados, e toda aquela estátua se despedaçava e pegava fogo. Então, meus irmãos, tomem cuidado, irmãos. Deus já tinha me dado essa revelação sobre a estátua, mas Deus mostrava só a estátua, né, sobre a idolatria. E agora, por parte, Deus me deu essa revelação por completo. Louvado a Deus, orando pelas madrugadas, em um particular muito com Deus, Deus me deu agora as fases finais dessa revelação. Então, toma cuidado, irmãos, para que vocês não sejam enganados. Deus, cuidado com a idolatria, cuidado com a idolatria, o homem, irmãos. Cuidado, nós temos que adorar somente a Jesus. Jesus usou os antigos servos de Deus, porque pregou a doutrina e viveu. Mas aqueles que pregou e viveu já partiram com Jesus. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. A igreja, ela continua sendo do Senhor Jesus Cristo, enquanto permanecer na doutrina da palavra de Deus. O dia que deixar de pregar a doutrina, ela deixa de ser a igreja de Cristo e se torna uma sinagoga de Satanás. E é onde Deus diz, sai dela, povo meu. Amém, igreja? Então, essa aí foi a revelação do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, para que vocês se despertem. Para que vocês não sejam enganados. Essa revelação que Deus me deu agora, há tempos atrás, e ao final dela, hoje que estou contando a vocês, é nessa quarta-feira, do dia 27 de julho de 2022. Então, guarde bem, essa revelação de Deus vai ser anunciada no rádio e também no canal do nosso Defensão da Doutrina. E aqueles que são de Deus, que querem compartilhar em seus canais, publiquem, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, tome cuidado, esses que estão murmurando, dizendo que nós somos divisores, dizendo que essa igreja não é de Deus. Cuidado, Deus mostrou que são esses crentes falsos, quais se tornaram serpentes. Aquela revelação também anterior sobre o mundanismo, que Deus mostrou sobre aqueles falsos crentes, que adoravam também aquele falso profeta. e depois as suas cabeças, viraram cabeças de rãs também, né, meus irmãos, que esticavam as suas línguas contra o servo de Deus. E Deus falou assim, assim, meu servo, e as rãs, elas a captura, o sapo, a sua vítima com a sua língua. Assim são esses falsos profetas, esses crentes que se rebeliaram, que deram ouvido aos falsos profetas, tentando impedir que vocês preguem a minha doutrina. Deus mostrou aquela neblina branca em volta, meus irmãos, dos crentes de doutrina. Qual não, elas não conseguiam nos atingir, porque no tempo Deus estava reservando esses escritos de Deus, mas no tempo de Deus, aleluia, resgata a eles, qual Deus preparou a grande obra, aleluia, da igreja primitiva, doutrina divina e o programa Voz da Cura Divina. Então que Deus abençoe, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Amém. 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 Amém.